Saúde! Esperem por mim! Bem, pelo menos não tá tampando meus olhos. Saúde! Bem, pelo menos não tá tampando meus olhos. Tchau! Cuidado! Desculpa! Os dois! Cuidado! O frisbee e o farol! Tchau, toma cuidado! A isca funcionou! Comigo! 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 Não tá tampando meus olhos Cuidado Desculpa Os dois Cuidado O frisbee e o farol Tchau, toma cuidado Cuidado A isca funcionou Comigo O game O nome Sufaxe O Tadio O Tadio O Tadio O Tadio O Tadio O Tadio E aí Ah, deus bom! Oh! Ah! 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 Bem, pelo menos não tá tampando meus olhos. Ah! 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 Saúde! Bem, pelo menos não tá tampando meus olhos. Ah! 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 Os dois Cuidado O frisbee e o farol Tchau, toma cuidado Cuidado A isca funcionou Comigo